Olá, tudo bem? Hoje eu quero te mostrar como instalar e como usar o plugin Elementor Page Builder no WordPress. Tá? É um plugin muito bom aí, gratuito, tem a versão Pro, mas eu vou te mostrar que dá pra fazer muita coisa com a versão gratuita no seu WordPress. Ele é um criador de páginas e eu vou te mostrar na tela do meu computador tudo a respeito dele. Desde a instalação até a forma de você utilizar ele, configuração, coisas que ninguém mostrou até hoje em vídeo algum pela internet. Eu te garanto isso. Venha comigo até o final que você vai comprovar. Bom, antes da gente ir lá pro computador, vou te pedir só uma coisa bem simples. Se você já gostou da ideia e quer aprender sobre esse plugin, deixa nos comentários, tá? E também já vai aí dando seu like e se inscrevendo se você não é inscrito, porque aí você não perde nenhum dos nossos conteúdos que é voltado sempre pro seu desenvolvimento de sites em WordPress, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu tô aqui na página, tá? Eu vou deixar o link abaixo aí na descrição, você clica, você vai vir pra essa página. Aqui você pode fazer o download do plugin e instalar manualmente ou você pode instalar da forma que eu vou indicar que é mais automatizada. Mas aqui você tem todas as informações, inclusive eles mostram como funciona, tá? Esse plugin, essa ferramenta aí que a gente utiliza, tá? Pra criação de páginas, tá? Para o seu WordPress. Ele não trabalha com função de tema completo, por exemplo, criar um tema ou mesmo criar um blog, né? Ele tem a função, mas aí você tem que pagar. A função gratuita serve pra construção de páginas. Você pode baixar aqui em cima ou mesmo você pode fazer o que eu vou fazer aqui agora. Vamos lá pro meu site. Bom, eu tô aqui com o meu site, né? O WordPress Pro X. Ele já tá instalado, já tá funcionando, já tem artigos, né? No meu caso aqui é um blog. Você pode utilizar esse plugin pra construir as páginas, tá bom? Os requisitos básicos é você ter uma instalação WordPress funcionando. Então vamos lá. Eu vou vir aqui na administração e é claro, você tem que ter a administração do seu site. Você tem que ser uma pessoa que pode criar páginas, posts e etc, tá? Primeiro passo vai vir aqui, ó. Em plugins, adicionar novo, né? Onde só instalar o plugin Elementor. Aí aqui na direita você vai digitar Elementor, do jeito que tá aí, tá? Da forma que se fala mesmo, Elementor. Aí tem ele aqui, Elementor Page Builder. Tá? Vamos instalar. Ele é bem pequeno, bem simples. Inclusive, por incrível que pareça, ele é leve. Inclusive tem vários add-ons. O que são add-ons? São algumas ferramentas adicionais. Mas você pode perceber que são criados por outras empresas, outras pessoas, tá? O que é do Elementor mesmo é só isso aqui, Elementor.com. Os outros, o próprio Elementor não garante, tá? A funcionalidade desses outros plugins aqui que adicionam funcionalidades ao Elementor. Mas basta esse Elementor que já tem funções que você vai ver que é surpreendente. E aqui tá ele, ó. Elementor Pro. Elementor, né? O Pro, ele é pago, tá? Bom, vamos lá. Qual é o primeiro passo depois que você instala? Você pode perceber se você... Eu vou limpar o cache, tá? Todos os cache aqui. No meu caso, eu utilizo o cache de servidor e também é um cache aqui no site. Então, eu tenho que limpar. E quando você entra no seu blog, tá do mesmo jeito. A mesagem, se eu clicar em uma página de contato, tá do mesmo jeito. Por quê? Só vai funcionar se você ativar ele nas páginas, tá? Você tem que ativar o tema, né? O template, na verdade, do Elementor. Vamos lá. Quando você instala ele, aparece essas duas funções, Elementor e Modelos. Eu vou mostrar todas as funções dele. Eu te prometi que esse vídeo seria completo e não teria outro igual. Pelo menos não até hoje, né? Eu já procurei e não tem. As pessoas só falam por cima. Aqui eu vou te mostrar como configurar perfeitamente e vou explicar todas as funções pra você. Tá bom? Vamos lá. Primeiro que você entra aqui na data de hoje, tá? Hoje é 20 de 6 de 2019. Então, por enquanto é assim. Pode ser que amanhã eles atualizem e mude um pouco. Aqui no geral nós temos tipos. Ele vai ser instalado, ou seja, as funções dele serão utilizadas em posts e páginas, tá? Somente. Pode ser que o seu tema tenha outros posts types aqui. Mas aí, no meu caso, só esses dois. E é o que mais importa, né? Na verdade, só páginas. Mas eu vou deixar em posts também que não influencie nada. Desativar cores padrão. Olha só. Selecionando essa opção, irá desativar cores padrão do elemento. Por quê? Porque ele meio que sobrescreve as informações do próprio elemento do seu tema. Se você clicar aqui, ele vai utilizar só as cores, né? As fontes do tema. Na verdade, as fontes aqui. Mas a mesma coisa, tá bom? Aprimorar o elemento, no caso aqui, se você quiser dar informações pro plugin. Pra eles poderem estar melhorando o plugin, tá? Mas ele já vem pré-configurado dessa forma que já tá bem funcional. Aqui no estilo, você pode pré-configurar o seu elemento pra ele já trabalhar numa base, num modelo, tá? Por exemplo, o tipo de fontes genéricas, a largura. Aqui foi a única coisa que eu alterei. Porque ele vem com a largura de 1140, tá? Você pode pôr 1200, a largura que você quiser. Eu vou pôr... Acho que 1140 também é interessante, né? Eu vou pôr 1100. Pra mim já tá bom. Aí aqui, espaço entre widgets, né? Entre uma... Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo aqui? Aqui é um widget, aqui é outra. Então, tem esse espaço. Não tá funcionando aqui, tá? Mas é só mostrando. É um exemplo, tá? Ok? É 20 pixels. É um espaço bacana. Aqui é tudo bem padrão, tá? Geralmente não, né? O seletor de título, ele tem que ser H1. Então, ele já tá seletado pra H1. Excelente, tá? O ponto de quebra de tablet. Ou seja, até... De 768 a 1025 é tablet. De 0 a 768 é, digamos assim, um celular, tá? Um smartphone, alguma coisa assim. Tá bom? E lightbox da imagem. Ou seja, todas as imagens, quando clicadas, não vai abrir um novo post. E nesse post tem a imagem. Ele vai abrir em lightbox. O que é um lightbox? Você clica, ele aparece uma janela com a imagem na frente. Isso é lightbox, tá? E aqui eu não fiz nenhuma alteração. Eu fiz aqui, mas não vai mudar nada. E método de impressão CSS. Eu sugiro você deixar externo mesmo, até recomendado. Tá? Isso aqui é modo desenvolvedor. Mudar método de carregamento do editor. Isso aqui é o que acontece. Se você colocar ativar, ele vai solucionar alguns problemas. Às vezes demora a carregar. Ou mesmo não carrega, fica dando erro. Isso aqui vai te ajudar. Tá? Só que eu vou deixar desativado pra não dar nenhum... Porque não precisa. No meu caso, não precisa. E editar manipuladores. Aqui é só porque ele mostra, tá? Quando o cursor do mouse estiver sobre o botão editar do alimento. Ele mostra algumas informações. Não precisa também. Então, aqui nas configurações, não tem praticamente nada a fazer. Só se você quiser alterar algo. Gerenciador de funções. Aqui você não pode fazer nada. Por quê? Porque é só se você for pró. Isso aqui é pra você... Por exemplo, você tem autor. Várias pessoas que escrevem no seu blog. Eles não vão poder mexer se você selecionar. Mas aí você tem que ser pró. Tem que pagar, tá? Ferramentas. Olha só. Aqui se você quiser recriar o CSS. E aqui se você quiser sincronizar a biblioteca. Eles já são feitos automaticamente. Mas se você quiser, você pode criar pra ele dar uma atualizada, tá? O modo de segurança é esse aqui. O que acontece? Ele tira todos os plugins. E tira o tema. Tira tudo. Aí você, quando carrega o elemento, ele carrega o elemento cru. Tá? É bom porque fica levinho. E não tem interferência de plugins ou do tema. Se você tiver muitos plugins, muitas coisas atrapalhando. Você pode desativar. Você pode ativar, né? E ele vai ficar sequinho, limpinho. Só que vai ter problema que você não vai poder utilizar as funções dos plugins e do tema. Tá bom? Barra de depuração. Você que cria uma barrinha mostrando as informações, tá? Lá no menu. Aqui também não tem nada. Substitui o URL. Não mexa nisso aqui. Por quê? Isso aqui é se você tiver transferido um site de um lugar pro outro. Aí você muda as URL pra ele reconhecer, tá? Controle da versão. Aqui é interessante. Se eles fizeram a atualização. E essa atualização foi liberada e você atualiza o plugin. Porém, ela veio com um erro drástico, por exemplo, que quebra suas páginas e deixa feio. Você vem e reinstala a versão anterior. Então, ele sempre vai reinstalar a versão anterior. No meu caso, tá 2.5.16. Se eu clicar, ele vai reinstalar a 2.4.7, que é a versão anterior a essa, tá? No caso, só pra você manter funcionando. Até eles arrumarem. Aí eles colocam uma outra atualização. E no testador beta, o que acontece? Antes deles lançarem uma atualização pro público, eles mandam pra esses testadores. Só que isso aqui eu não indico você ligar de jeito nenhum. Por quê? Porque se o seu site tá funcionando como o meu, você viu que já tem por, já tem as páginas, né? Você vai instalar ele, pode dar erros, várias coisas não funcionam direito. Por quê? Porque é esse o objetivo. Eles mandam atualização pra esses testadores betas e eles reportam os problemas. No meu caso, como já tá funcionando, de forma alguma eu vou instalar isso aqui. Eu vou ativar. E o modo manutenção, esse aqui é interessante. Nós vamos, inclusive, agora começar a criar uma página, um modelo, pra você entender como funciona o Elementor, tá? Nós temos as configurações aqui, nós vamos vê-las, tá? Mas fique calmo que a gente vai seguindo os passos a passo. Olha só. Aqui você escolhe o modo ativado, em breve, né? Desativado, em breve ou manutenção. Por exemplo, em breve. Se você tiver com um site novo, aí em breve você coloca lá uma página, né? Um modelo e diz que em breve, em tanto tempo, o seu site vai estar no ar. Bacana. Manutenção. No meu caso, seria mais viável. Meu site já tá funcionando. Então, pode ser que eu instalei o Elementor e eu vou mudar toda a estrutura dele. Então, eu tenho que colocar em manutenção e avisar as pessoas que acessarem esse site, tá? Através dessa informação aqui. Quem pode acessar? Somente o autenticado. Ou seja, quem é autenticado? Eu. Eu tô logado, né? Então, eu sou autenticado. Escolho o modelo. Aqui tem alguns modelos que eu já, inclusive, criei, tá? Mas eu vou mostrar pra você como criar um do zero, tá? Porque tem que ter modelo. Pode ser que, se você instalou a primeira vez, na verdade, com certeza, não vai ter esses aqui. Vai estar só selecionar. E você tem que criar um. Aí bem aqui tem a informação. Crie um agora, tá? Lembrando que aqui, ó. Nós temos modelos. Modelos salvos. Ou seja, que você fez e salvou. Consultor de tema, que isso aqui é só Pro. Pop-ups é Pro. E adicionar novo. Você adiciona um novo tema. Eu vou até clicar aqui pra você ver. Segura no Ctrl. Ó. Ele mostra todos. Eu posso clicar aqui e adicionar novo. Tá vendo? Eu quero uma página ou uma sessão. Porque eu vou mostrar pra você a diferença, tá? E digite o nome. No nosso caso aqui, eu vou até fechar aqui o meu blog. Eu vou criar uma. Eu vou seguir aqui o que tá pedindo, tá? Vou criar uma agora. Vai pro mesmo lugar que eu acabei de ir, tá? E nós vamos criar uma. Eu já vou mostrar todos os conceitos dessa ferramenta. Bom. Aqui você vai colocar o título. Eu vou colocar manutenção. Eu vou colocar dois, porque eu já criei uma, né? E vou publicar. Aqui nós temos... Isso aqui é dos meus plugins, tá? Não liga pra isso aqui, não. Essas outras coisas aqui. Talvez pra você apareça só autor, imagem destacada e algumas outras coisas. Eu vou publicar. E vou editar com o Elementor. Sempre que você tiver um post, uma página, alguma coisa, ele vai aparecer a opção pra você utilizar o Elementor, né? Olha só. Aqui tá meu blog, né? Aí o que acontece? Ele mantém tudo do blog e só coloca o recipiente aqui. A parte do conteúdo onde você pode alterar. Nós vamos mudar isso. E nós vamos ver agora. Esse aqui é o layout básico, tá? Ela aparece aqui na esquerda. Você pode ocultar ela ou mostrar. Isso aqui é do meu site, tá? Não tem nada a ver com a ferramenta. E aqui, ó. Ele já mostra. É o básico, tá? Você pode fechar ou abrir, ó. Ele mostra as ferramentas básicas, as ferramentas gerais. E também as ferramentas do Wordpress. E também as ferramentas Pro. Só que isso você tem que comprar, né? Nosso caso básico aqui. E o geral já vai funcionar muito bem. Primeira coisa que você tem que fazer é vir nessa engrenagem aqui. Configurações lá embaixo, na esquerda. E ele te dá algumas opções. Aqui o título. Eu já coloquei manutenção 2. Status tá publicado, rascunho, né? Você escolhe, no nosso caso, publicado. Esconder o título? Sim, eu quero esconder. Só que isso aqui não vai interferir em nada, né? Eu vou te mostrar. Aqui que tá o segredo. Você vai colocar em layout da página, elemento canvas. Porque aí, o que acontece? Some tudo e fica uma página em branco. E a partir daqui nós começamos a compor. A criar a página do absoluto zero, tá? Só que depois que você faz isso, ainda tem outras coisas. Ele sempre abre assim, tá? Configurações, estilo e avançado. No estilo, você mexe na cor, né? Largura, espaçamentos. E o avançado, nesse caso aqui, é só o CSS personalizado. Mas você vai ver que quando a gente clica na seção, ele dá várias funções aqui no avançado. De imagem, de efeitos, etc. Bom, agora que nós já vimos essa parte da engrenagem aqui, nós temos aqui mais dois ícones. Tem esse aqui, que é uma grade. E esse é um hambúrguer, né? Vamos clicar no hambúrguer. E aqui nós temos funções gerais do elemento que vai funcionar para todas as páginas, tá? Que utilizar o elemento, é claro. Você pode criar a página com ou sem um elemento. Cores padrão. Você escolhe uma paleta de cores. Conforme você escolher aqui, ele vai criar as páginas baseadas nessas cores. É lógico que você pode alterar uma por uma, se você quiser. Eu vou escolher uma paleta bem bonita. Essa aqui, ó. Ocean. Ela já aparece aqui em cima. Se eu clicar nessa aqui, já aparece aqui em cima. Assim como essa também. Eu vou clicar nessa daqui e pronto. E aí eu posso voltar aqui. E vou... Fontes padrão. Cabeçalho. Você pode mudar. Eu vou colocar Merri-Alter em todas. Tá vendo? Você já... Merri-Alter e 700. Pode ser que a sua esteja diferente. Você escolhe uma fonte aí, se você tiver algum gosto, tá? Se você não tiver nenhum gosto preferido, pode utilizar Merri-Alter. Ela é excelente. Isso aqui, ó. Peso. É o quanto ela vai ficar negrito, tá? Família da fonte. Vou colocar todas Merri-Alter. Você pode perceber. E eu mudei só aqui, ó. Peso 500. Aqui 300. E aqui acentuado. Isso aqui nada mais é que quando você passa o mouse. Tá vendo? Que você passa o mouse aqui no atualizar. E ele muda a cor. No caso aqui, o peso dela. Se vai ser mais negrito ou menos negrito. E qual a fonte? Eu prefiro usar uma fonte pra toda a página. Inclusive pra todo o tema. Por quê? Porque fica mais leve de carregar, tá? E aí, conforme você muda. Por exemplo, vamos mudar pra 600 aqui. 900. Aí você tem que aplicar, tá? Lá em cima aparece aplicar. Se você não aplicar, ele não vai ajustar o modelo, tá? Eu vou colocar o mesmo 700 que estava e vou aplicar. Você pode descartar o que você fez e reiniciar. Ou seja, ele vai restaurar as configurações de fábrica. Vou clicar no hambúrguer de novo. E você tem outras opções. Cores, padrão. Nós já vimos. Fonte, padrão. Acabamos de ver. E alterar. Escolher cor. Por exemplo, você... Opa, perdão. Eu acabei de... De reiniciar aqui. Mas beleza. Você está utilizando aqui, né? Na sua composição. Você quer escolher uma cor. Você vem aqui, ó. Né? No nosso caso. Vai estar aqui. Você vai estar utilizando e tal. Você quer escolher uma cor. Clica no hambúrguer. Vem aqui. Escolher cor. E você pode escolher qualquer cor. De qualquer paleta. Tá vendo? Ah, eu quero escolher uma cor de outra paleta. Porque a que eu escolhi foi... Essa daqui, se eu não me engano. Aí você vem aqui. Eu quero essa cor aqui, ó. Aí você clica nela. Ó. Você copia, tá? Copia. Você cola lá no campo que vai ter designado para você adicionar a cor. E aí, nós temos configurações globais. Que isso aqui é sans serif. Pode deixar assim mesmo. Aqui nós já mudamos lá. Lembra? Aqui é 20. Continua do mesmo jeito. E o resto do mesmo jeito, tá? Não precisa mudar nada. E Lightbox. Se você quer ou não que as imagens abrem Lightbox. Nós já vimos isso, né? Cor do fundo. O que que significa? Abre uma janela na frente. Essa janela, ela tem uma cor de fundo, tá? Ela tem uma cor de interface do usuário também. E uma cor ao passar o mouse. Ou seja, quando você passa o mouse, pode ser que a cor muda, tá? É o chamado Over. Mas, já está tudo configurado. Clicando no hambúrguer, você tem configurações do painel. Só que aqui você sai do site, tá? Do site não. Você sai da área do Elementor e vai, volta por WordPress e vai para onde nós estávamos. Não importa para nós agora, tá bom? Não importa porque nós já fizemos, né? E sobre o Elementor, ele vai te dar informações sobre o Elementor. E aqui, ver a página. Ele vê a página. Ele sai do Elementor e mostra a página publicada, né? Como um usuário comum vai ver. E sair por WordPress, você volta para o painel do WordPress, tá? Pronto. Nós terminamos lembrando que tem sempre essa setinha que volta para o início, né? E aqui estamos nós. Você tem agora essa opção. Nós temos Elementos e Global. O Global é só para Pro, tá? Mas você vai ver que essas restrições são mínimas. Se você clicar aqui, ó. Ele mostra os elementos. Às vezes você está aqui, né? Você clica aqui. Ele já mostra os elementos que você pode adicionar. E como funciona? Está vendo esse ladrilhado? Esse pontilhado aqui? Essa aqui é a área que você pode trabalhar. Você pode adicionar uma seção, né? Eu vou te mostrar. Uma seção é isso aqui, ó. Aí você pode adicionar colunas. Por exemplo, eu quero uma coluna desse modelo. Ó, vai criar aqui. Você pode colocar um logotipo. Aqui o menu. Por exemplo. É só um exemplo. Está vendo esse azul? É uma seção. Toda essa azul é uma seção. Aí sempre esse aqui fica embaixo para você adicionar uma seção ou um modelo. Você pode excluir, ó. Você pode arrastar. Você pode clicar no mais aqui, ó. Ele vai adicionar alguma coisa em cima. Se você quiser adicionar uma seção em cima. E também você pode excluir. Ah, lembrando que... Vou colocar qualquer um aqui. Você clicando aqui. Ele abre as funções aqui na esquerda. E aí você pode alterar o layout. O que é o layout? É a questão da disposição dos blocos, tá? Estilo. Cor de fundo. Borda, né? As divisões. Para ver que isso aqui é muito interessante. O texto que você... Mesmo colocando um padrão. Você ainda tem a tipografia. Que você pode mudar em cada elemento específico, tá? E avançado, como eu falei. Ele mostra as margens. Mostra os efeitos. E algumas coisas mais. Tá ok? Sempre abre essas três opções aqui. Ou quase sempre. Eu vou excluir. Só para a gente... E você pode clicar e arrastar. Mas eu vou mostrar modelo. Você pode colocar uma seção. Lembra? Você escolhe. Ou... Aí no caso aqui eu vou excluir. Um modelo. Tá vendo? Adicionar modelo. Quando você clica aqui. Ele tem diversos modelos prontos. Você não precisa fazer nada. Só arrastar. Só aceitar, né? Ele instalar. E aí a partir daí você só faz as modificações. É muito interessante. Porém você tem que se atentar. Esse aqui é Pro. Esse é Pro. Esse é Pro. Os Pros você não pode utilizar. Se você não comprar a versão Pro. Tá? Mas tem uns modelos aqui bem interessantes. Ou você pode criar o seu do zero. Que é o que eu mais indico. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver um bem bonito aqui. Para a gente colocar. E já fazer uns testes. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é a Boutils. É uma página sobre. Você vai criar uma página sobre para o seu site. Todo mundo cria aquela coisinha simples, né? Coloca meu nome. Eu não sei o que. Eu faço isso e isso e aquilo outro. Não. Por que não criar uma coisa bonita? Fazer uma coisa diferenciada. Vamos clicar nela. E aí ela vai mostrar um preview. Ou seja. Como ela vai ser dentro do seu site. Olha que coisa magnífica. Essa página de Aboat. Tá? E aí você quer? Gostei? Coloca inserir. Aí você espera um pouco. Dependendo da sua conexão. E dependendo do seu servidor. Pode demorar um pouco. Tá? No meu caso. Como é uma página simples. Foi bem rápido. Olha. E tá feito. Se você vir aqui. Olha só. A página Boutil está aí. Só que nós vamos criar. Não é uma página Boutil. Nós vamos criar outra página. Só que eu vou mostrar. Como funciona aqui. Vamos supor que você instalou aqui. E você quer alterar. Mas aqui. Olha só. Eu não gostei desse nome. A Boutil. Eu quero mudar para sobre mim. Quando você clica. Lembra? Tem aqui ó. Essas três opções. Aqui o é conteúdo. O é layout. Né? E aí você pode mudar. No caso aqui. Eu vou colocar. Sobre mim. É lógico que eu vou colocar direito. Né? Colocar sobre mim. Tá? E você coloca o jeito que você quiser. E aqui nós temos opções. Se você quiser colocar um link. Quando a pessoa clicar aqui no sobre mim. Ela vai para algum lugar. Você pode escolher o tamanho. Ó. Entre pequeno. Ou. XXL. Tá? Aqui não está mudando. Porque você vai ver que ele está. Com o estilo aqui. Alterado. Então. Ele não utilizou aqui. Vou deixar default. Ele é um H2. H1. No caso aqui. Como é o título. Ele deve ser H1. Tá? Mas não importa. Você pode colocar H2. H3. O que você quiser aqui. Isso aqui é muito técnico. É. Não vou entrar em detalhes. Mas aqui você tem ó. Esquerda. Meio. Direita. E justificado. Tá? Deixar no meio como está. Só para você ver. Tá? Eu não vou criar essa página. Vou só mostrar. Lembrando que isso aqui ó. Se você clicar aqui. Volta para os elementos. É um título. Que é o que? Cabeçalho. Tá? Esse daqui. É um texto. Que nada mais é do que isso aqui ó. Texto. Tá? Aqui nós temos uns blocos ó. Nós temos uns botões. Tá? Nós temos um vídeo ó. Temos vídeo aqui. Tá? E você pode fazer tudo o que você quiser. Você está vendo. Na versão gratuita. Tá? Você pode fazer tudo isso aí. Bom. Vamos lá. Uma coisa que eu queria mostrar também. Deixa eu voltar aqui. Para a edição. Você clica aqui no lápisinho. Tá vendo o lápis? Ó. Você clica no lápis. Você edita esse. E conforme você clica. Ele muda aqui. Tá vendo? Esse aqui só tem conteúdo e avançado. Se você clicar aqui ó. Ó. Conteúdo. Estilo. E avançado. Vamos lá no vídeo. Só para você ver o que acontece. Ó. Você clica aqui ó. Aí tem o link do vídeo. Né? Da onde? É do YouTube? Vimeo? Ou qualquer um outro. Você pode utilizar aqui algumas informações. Tá? Não vou entrar em detalhes. É só mais para você entender. A proporção. Tal. Isso aqui é incrível. Tá? Você pode mudar algumas coisas como. Ó. Você pode deixar desfocado. Presta atenção no vídeo. Isso aqui eu vou mostrar depois. Mas ó. Você pode desfocar. Você pode aumentar o brilho. Diminuir o brilho. Isso aqui é um overlay. Isso aqui é um filtro. Tá? Aumentar o contraste. Saturação. Deixar muito. Deixar sem. Ou seja. Preto e branco. Mudar a coisa de cores. Né? Digamos assim. É como se fosse mudar a paleta de cores do vídeo. Você está mudando a matiz dele. E aqui nós temos o avançado. Tá? Eu vou mostrar tudo isso depois. Em detalhes. Vou mostrar como usar aqui. Tá? E aqui você tem as colunas. Quando você clica aqui. Você edita o layout das colunas. Tá vendo? Mesma coisa. Layout. Estilo. Avançado. Quando você clica no lápis. Você edita o elemento. Conteúdo. Estilo. E avançado. E quando você clica aqui. Nesse meio aqui. Editar a sessão. Você tem o layout. Estilo. E avançado. Da sessão. Onde você põe aqui o fundo. Onde é de forma geral. Tá? Então. Como nós não vamos criar essa página. Nós vamos criar outra. Eu vou te mostrar. Eu vou excluir todas as sessões. Como? Clicando no X. Antes de eu excluir. Eu vou mostrar uma coisa interessante. Se você clicar com o botão esquerdo. Você vai editar. Normal aqui. Né? Na esquerda. Lá na esquerda. Se você clicar com o botão direito do mouse. Ele te dá umas opções. Interessantíssimas. Que é o que? Duplicar. Olha só. Se duplica. Tá? Clica com o botão direito. Duplica. Você não precisa ficar criando o mesmo. Ou seja. Você faz um. Faz todo o design dele. Depois duplica. E você só precisa alterar o texto. Né? Outras opções que você tem. Ó. Copiar. Duplicar. E editar o texto. Tá? Você pode editar o texto aqui mesmo. Colocar negrito. Olha só. Aqui mesmo você faz algumas alterações. Ó. Colocar o link. Tá? Nem precisa vir aqui na esquerda. Dependendo da situação. Então isso aqui é muito importante. Agora eu vou mostrar pra você. Como começar do zero. De fato. Ah. Lembrando. Tá vendo aqui ó. Você tem a opção de atualizar. Você tem que ficar atualizando conforme você vai alterando. Tá bom? E pronto. Vamos vir aqui adicionar. Mais. Nós queremos uma seção completa. Essa seção completa ficou aqui. Azul. Nós vamos agora vir na edição dela. E aqui em layout. Eu vou colocar uma altura mínima. Tá vendo? Altura mínima. Eu vou colocar aqui uns 800 pixels. Por quê? Porque eu quero uma página completa. E eu vou vir aqui no estilo. Olha só. Que interessante. E vou colocar uma cor de fundo. Uma cor de fundo. Eu vou escolher esse quase preto aqui. Interessante, né? Escolher um meio azulado. Aí vai do seu gosto. Isso aqui é só para mostrar como funciona aqui. Tá? Para criar essa página. Se você quiser pode colocar uma imagem também. Sobreposição, borda e tudo mais. Aí eu vou vir aqui. Agora. Nos elementos lá em cima. Tá vendo? Na grade. E vou colocar o quê? Um cabeçalho. Que é o título. E vou vir na grade. Vou colocar um texto simples. Tá? Aí aqui nesse título. Eu vou vir na canetinha aqui. Para editar. E aqui aparece. Eu vou colocar site de manutenção. Pronto. Aí aqui eu vou escolher como H1. Porque ele é o título. Né? Tamanho bem grande. XXL. E alinhamento no centro. Tá? Você pode mudar aqui. Ele não está mudando. Mas aqui você altera geralmente o tamanho. Eu vou mostrar ali como alterar mais para frente aqui no estilo. Tá? E o texto. Eu vou clicar aqui. Na canetinha. E vou alterar o texto. Como o meu site já existe. Eu vou dizer para o usuário. Que está em manutenção. E voltaremos em breve. Porém eu vou dar uma alternativa para ele. Eu vou pedir para ele para algum lugar. Fazer alguma coisa. Né? Senão ele entra e sai. E aí eu perco. Ele talvez nunca mais volte no meu site. Eu vou colocar aqui. Ó. Esse texto. Oi. Voltaremos em breve. Enquanto isso. Veja nossos conteúdos no YouTube. Colocar o link do YouTube. Só que eu não vou colocar um link comum aqui. Eu vou vir aqui. Né? E vou colocar botão. Como que eu coloco? Mas é. Clico. Seguro. E arrasto. Está vendo que vai dar esse negócio azul? Pronto. Soltei. Já está aí. Agora eu vou editar. Site manutenção. Vou vir aqui no estilo. Tipografia. A cor do texto. Vou colocar branco. Né? Ou vermelho. Vou colocar esse vermelho aqui. Da mesma paleta que eu estou utilizando. Claro. E. O tamanho. Né? O tamanho eu posso aumentar. Por que que não está aumentando? Eu acho que é por causa do cache. Tá? Do meu site. Mas. Você pode aumentar aqui. E o peso. Eu já fiz isso. Né? Não vou mudar. Mas eu posso mudar aqui. E. O estilo. A altura da linha. Olha só. A altura da linha. Está vendo que é a altura dessa linha aqui. Só. Do site manutenção. Tá? O espaçamento da fonte. Eu posso botar bem largo. Assim. Olha que bonito. A família da fonte. Nós já vimos. E agora eu vou configurar o texto aqui de baixo. Tá? Eu vou colocar também. No meio. E vou colocar branco. E eu vou aumentar o tamanho do texto. Tomara que dê, né? Ah. Aqui deu. Tá? Aí acessa abaixo o nosso canal no YouTube. Eu vou pegar aqui o botão agora. Se você clicar dentro dele. Você pode apagar e digitar. Vou colocar bem aqui. Canal. Canal do YouTube. Aí eu venho aqui e coloco no centro. Fica um botãozinho no centro. Bem bacana. E se eu fechar aqui. Já tem uma página em manutenção. Se eu quiser. Uma coisa que eu posso fazer. É editar toda essa coluna. Tá vendo? Eu vou editar. Não só elemento por elemento. Mas toda ela. Toda essa coluna. Ladrilhada de branco. Agora que você viu. E. Quando eu clico aqui. O botão direito. Editar. Você tem layout. Estilo. E avançado. O alinhamento é vertical. Vou colocar no centro. O alinhamento horizontal. Também no centro. Nesse caso. Tá? A largura da coluna. Não adianta colocar nada. Por quê? Porque só é uma coluna. Então como que ele vai colocar a largura? A largura é total. Tá? E no estilo. Vou mudar só a cor do fundo. Era só por causa disso. Que eu queria vir aqui. Eu posso botar de outra cor. Olha só. Vamos supor. Uma cor bem bacana aqui. Tá muito feio essas cores aqui. Ó. Vou deixar esse amarelo. Não tem nada a ver. Mas é só pra exemplificar. Tá? Aí você pode colocar borda. Pode colocar o que você quiser aqui. E no avançado. Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo? Aqui a margem. E é pad. A margem. Ela fica externa ao elemento. O pad. É um preenchimento interno. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar essa cor aqui. Porque não dá pra deixar amarelo. Porque é a mesma cor do botão. Ah. Pronto. Aí. Então. Eu vou colocar uma margem. Só pra você ver. E aqui. Essa corrente. Se você coloca um número. Ele repete em todos. Tá vendo? Se você tirar a corrente. Na direita. Você pode mudar. Na parte de cima. Você pode colocar mais. Ó. Na parte de baixo. Você pode colocar zero. Você pode alternar. Né? Eu vou deixar tudo igual. Vou deixar tudo 80. No pad. Que é interno. Vou deixar tudo 50. Tá? Pra ele dar um espaçamento maior. Interno. Tá bom? Essa margem aqui. Ó. Eu vou deixar. Vou quebrar aqui. E vou deixar. Lateral. Direita. 350. E esquerda. 350. Você pode me perguntar. Por que isso? Olha. Quando eu tiro aqui. Olha o que acontece. Fica dessa forma. Uma imagem no meio. Ou se você achou muito. Eu pus 3.500. Né? Também. Tá de sacanagem. Se você achou muito. Mesmo assim. Você pode diminuir. Vou colocar 150. De cada lado. 150. E aí está a nossa. Nossa informação. Ah. Um detalhe. Aqui no canal do YouTube. Né? No botão. Você tem que colocar o link. Vou colocar o link do canal. Peguei o link do canal. Vou colocar aqui. Quando ele clicar. Ele vai pro meu canal. Tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Aqui o tamanho. Tá? Você pode colocar o botão bem grande. Tá? Você pode selecionar o ícone. Vou colocar YouTube. Será se tem? Olha só. YouTube. Tá vendo? Ficou o íconezinho aqui. E você pode mexer no estilo dele. Cor. Eu não vou mexer aqui. Porque. Já deu. Tá? Já mostrei. Já deu pra você entender aqui. Eu acredito. Detalhe. Vai fazendo. Vai atualizando. E aqui embaixo. Eu esqueci de falar. Mas olha só. Aqui tem o navegador. Aqui nós temos o histórico. Do que você está fazendo. Aqui se você quiser ver. Em. Celular. Por exemplo. Ah. Mas aqui não está. Em celular. Como que eu faço? Você pode alterar. Eu vou te mostrar. Num. Num. Vídeo futuro. Tá? Agora não. Mas é tudo alterável aqui. E se você clicar aqui no olho. Ele vai te mostrar um preview. De como está ficando. Presta atenção. Ele abre uma nova página. E aqui mostra o perfil. É assim que o seu site vai ficar. Com essa página. Tá? Essa página específica. E aí o que acontece? Bacana mesmo. Aqui terminei. A página está excelente. É só isso que eu quero. Você vai vir aqui. Já atualizou. Vai voltar no hambúrguer. E aqui você tem como ver a página. Que nós já vimos. Ou sair para o painel. No nosso caso. Já está feito. Então nós vamos sair para o painel. Pronto. Saí para o painel. Aí está aqui. Nos modelos. Está vendo? Modelos salvos. Vamos ver. Tem aqueles que eu tinha. E esse que eu criei. Manutenção 2. Aparece página e modelo. É a mesma coisa. Tá? Você cria os modelos. Mas você faz a página. Isso aqui não é as mesmas páginas lá de cima. Tá? Isso aqui é os modelos. E seção. Se você quiser salvar uma seção azulzinha daquela. Lembra que eu te mostrei o que é a seção? Você salva só uma seção. Por exemplo, um header. Por exemplo, um footer. Por exemplo, uma seção qualquer. Que você achar interessante. Detalhe. Você pode importar modelo. Se você tiver aí baixado. Né? Às vezes alguém criou. Um profissional. Usou um bonitão. E te vendeu. Você pode importar aqui. Tá? E aqui, ó. O resto não tem como. Porque é tudo pró. Quer ver? A construção do tema. É pró. Você tem que pagar. Popups é pró. Adicionar novo. No caso, é adicionar um novo página ou modelo. Tá? Você escolhe aqui. A página ou seção. A página é o mesmo modelo. E aqui você dá o nome. É bem simples, tá? E categorias. Você pode criar categorias. Mas só para o Elementor. Isso aqui não é categoria dos ports, não. É categoria para o Elementor. E vamos voltar aqui no Elementor. Vamos voltar para onde a gente estava. Dar continuidade. Aqui em ferramentas. Modo manutenção. Agora sim. Você vai ativar. O que acontece? Eu vou entrar aqui no modo anônimo. Ctrl Shift N. E eu vou colar. O meu site Wordpress Pro X. O que acontece? Vai mostrar normalmente. Tá? O meu site está funcionando normalmente. Olha só. Tá aí. O que acontece? Quando você ativar, ele vai sair e vai ficar só essa página. Vamos ver? Manutenção. Porque nós criamos o modelo para manutenção. Quem pode acessar? Só o autenticado. No meu caso, quem está logado. E escolher a manutenção 2. Tá? Eu vou escolher a manutenção 2. E vou salvar. Olha só. Agora, ele vai aparecer lá em cima. Um botão vermelho. Um ícone vermelho. Um botão vermelho. Mostrando que está no modo manutenção. Ninguém pode ver. Só que se você vir aqui. Olha só. No site. Ele está mostrando normalmente. Ah, mas é cache. Não é. Está com o modo manutenção ativado. Eu vou limpar todos os caches. Vou limpar aqui esse cache também. E pronto. Agora vamos ver. Olha só. Está tudo aí funcionando normalmente. Agora, se eu vir no modo anônimo. Por quê? Esse aqui eu estou logado, pessoal. Lembra que quem está autenticado pode ver? Olha só. Site é manutenção. Oi. Voltaremos em breve. E olha só como aparece bonito. Tá? Qualquer link que a pessoa clicar para o seu site. Vai vir primeiramente para essa página. Primeiramente não. Vai vir para essa página. Tá? Tem algumas coisinhas aqui. Mas é dos plugins que eu instalei. Tá? Se quiser, você pode tirar tudo. Nesse caso, tem que tirar. Porque o modo manutenção vai ficar preenchendo toda a tela sem nenhuma distração. Aí a pessoa, ó. Site de manutenção. Oi. Voltaremos em breve. Enquanto isso, vejo nossos conteúdos no YouTube. Acesse o link abaixo. A pessoa clica. Vai para onde? Para o canal. Para o melhor canal do Brasil. De WordPress. Vai para o nosso canal. E aí ela pode ver vídeos. Ou seja, eu não perco o tráfego dela, né? Então, é assim que a gente cria essa página e trabalha aqui. Eu vou tirar. Ah, por quê? Porque eu não vou deixar, né? Mas no seu caso, se você quiser fazer as alterações, é interessante isso você mudar. Tá bom? E aí, o que achou dessa aula? Gostou desse método de ensino? Bom, eu quero te ensinar muito mais sobre esse plugin Elemento Pro e também muitas outras coisas do WordPress. Mas para isso, eu preciso que você deixe nos comentários a sua dúvida. E se você quer mesmo que eu volte trazendo mais vídeos assim. Vídeos completos. Vídeos onde eu explico as funcionalidades das coisas. Passo a passo. Tá? Você pode ver que o vídeo ficou grande. Mas eu não me importo com isso. Porque eu, desde que eu traga a informação completa para você. Tá bom? Se você ver um vídeo melhor do que esse, deixa nos comentários. Tá? Que eu vou lá e vou deixar um comentário no canal dele. Tá bom? Então, muito obrigado. Se inscreva. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.